Você conhece as 10 palavras mais usadas em inglês? Hey guys, aqui é a Sarah Scarcelli e hoje você vai descobrir quais são as 10 palavras mais usadas em inglês de acordo com COCA, que é uma sigla em inglês para Corpus of Contemporary American English Então assim, fique até o final, conheça as 10 palavras e aprenda a usar ainda hoje Mas antes eu quero te convidar a saber mais sobre o meu método de ensino, o meu curso que já foi aprovado por muitos alunos brasileiros que hoje estão desbloqueados e conseguem falar livremente em inglês, criando suas próprias frases sendo livre na comunicação Então clique no link que tá na descrição desse vídeo pra você saber mais E eu te vejo lá, I'll see you there Agora escreva nos comentários qual é a primeira palavra em inglês que vem pra sua mente Escreva agora, eu vou fazer minha própria pesquisa das 10 palavras mais comuns aqui entre essa comunidade, tá bom? 1, 2, 3 e já! Pensa rápido! Vamos lá, de acordo com a minha pesquisa, a décima palavra é pretencioso em inglês, a gente diz pretentious A insegurança dos adolescentes muitas vezes os tornam pretenciosos ou arrogantes Teenagers, insecurity often makes them a bit pretentious Número 9, desespero em inglês Tim felt despair Tim felt despair when he lost his job Então ele se sentiu desesperado, sentiu desespero quando ele perdeu o emprego dele Número 8, como se diz ruivo em inglês? Você pode dizer cabeça vermelha Uma frase de exemplo, minha melhor amiga ruiva My best friend is a redhead My best friend's a redhead Uh, redhead? Uh, talk? Número 7, é a palavra diretor Em inglês, director Quem é o diretor desse filme? Número 6, palavra logo, breve, em inglês, soon Logo eles estarão aqui They'll be here soon Ou eles estarão aqui em breve They'll be here soon Number 5, é o mais legal Número 5, é mãe Só que tem duas formas de você falar mãe em inglês Tanto mother, quanto mom Mother é mais formal E a palavra que está ocupando o quinto lugar é mom É a forma mais casual, mais informal de chamar a mãe ou de falar de uma mãe Mom Minha mãe é a mulher mais incrível que eu já conheci My mom is the most incredible woman I've ever known Number 4, fonte Em inglês, source Source Por exemplo, qual é a fonte dessa informação? What's the source of this information? Magic's source Elsa's source? Number 3, escolha Em inglês, choice Ele precisa fazer uma escolha Entre ela e o melhor amigo dele He needs to make a choice Between her and his best friend Porém, choice também pode significar variedade, né? Porque você pode escolher dentro de várias opções Um exemplo em inglês pra você é Havia uma grande variedade de sobremesas no menu There was a good choice of dessert on the menu Adivinha o número 2 O número 2 é Adivinha? Guess Por exemplo, adivinha quem tá vindo pra festa hoje à noite Guess who's coming to the party tonight Porém, essa palavra você também pode usar num outro contexto Como na frase I guess so Que significa Eu acho que sim I guess so Eu acho que sim So guess what? Drum roll for number 1 Drum roll significa que rufem os tambores para o número 1 Number 1, descrever Em inglês, describe 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 Se descreva em uma frase Describe yourself in one sentence Ou você pode descrever como é a pintura Could you please describe what the painting looks like Describe it, please Olha só que legal Então a gente tem aqui as 10 palavras mais usadas em inglês nesse momento De acordo com o COCA Esse site faz uma boa busca Descobre quais são as palavras mais digitadas E chegou nessa conclusão desses top 10 Eu quero saber qual palavra dessa lista você ainda não conhece E aprendeu hoje Ou se você conheceu todas as palavras Qual que você mais gostou de revisar Conta aqui pra mim nos comentários E compartilhe esse vídeo com seus amigos Para que eles também conheçam as palavras mais usadas em inglês Me siga nas redes sociais E se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Muitas vezes eu apareço aqui ao vivo Para uma aula gratuita Com inglês na prática Que você vai amar Então se inscreva no canal E ative o sininho Para você não ficar por fora Thank you so much for watching I'll see you next week Or every day On social media I'll see you then Bye guys I'll see you next week Bye guys Bye guys Vamos lá.